Salve, salve, borracha! Estamos eu aqui de novo, ó, na loja Retro Games. Ah, caramba, é disso que eu tô falando. E agora o nosso retorno triunfal já faz praticamente já mais de seis meses, hein, Anderson? Faz. Sabe que o celular dá atenção pra mim? Você quer? Você quer? Gente, esse aqui é o Anderson, dono da loja Retro Games aqui, né, em parceria com o... Durval. Durval. Durval somos os sócios aqui da Retro Games. Certo, show de bola. O Durval deu uma saída, né, mas a gente vai apresentar o Anderson. Já fala pra galera, quem se interessar, o endereço da loja Retro Games. Vamos lá, Rua Santa Efigéria 92, loja 83. Show de bola. Lembrando que se você não entendeu nada e eu também não expliquei direito, o link está na descrição aí pra quem quiser conhecer a Retro Games. Ô Anderson, entra lá dentro, lá no balcão lá atrás, lá. Vou dar trabalho pra você. Mostra aí alguma coisinha pra nós aí. Você é o... Rafael. Rafael aí, ó, show de bola. Rafael, o que é isso aí que você tá apresentando pra nós aí? Esse aqui é um Famicom e esse aqui é um disqueciste no Famicom, em roda de disquete. Show de bola. É, cara, é disso que eu tô falando. O rapaz é que já começou no balcão, é bem recebido, hein? Tem um monte de disquetezinho. Show de bola. Ô Anderson, mostra pra gente aí um Twin Famicom desse aí pra galera ver. Vai pegar aqui, ó. Mano, tem muita coisa na Retro Games. Inclusive, ô rapaz, ó que delícia. Lá em cima, ó. Os 64 sabor tá tendo. Junto com o Mega Drive. Tem um Master System ali também. E olha só no balcão. Ô rapaz, aqui o balcão tá de peso hoje, hein? Já derrubou, ficou mais gostoso. Agora tá mais barato. Ficou mais barato agora, né? Tem sempre a barulhinha que eu gosto. É só a fonte, né? E aqui nós tem o quê? A gente tem aqui um Saturno branco, o Mega Drive, o Master, o Playstation 1, Xbox, Dreamcast, 32X, um Neo Geo, um... deixa eu ver aqui pro outro lado aqui, ó. Um Xbox... deixa eu dar um zoom na câmera, né? Que só os idiotas ficam segurando ela. É, caramba. A gente tá ali, ó. Posso colocar aqui, virar ali e, ó, GameCube, Dreamcast ali, ó. Tudo bonitinho. E ali é só o Mwamba, ó. E detalhe, ele vai mostrar pra gente ali na sequência aqueles Mega Man ali. Um salve pro Senpai, Rockman Senpai. Caramba, Anderson, que oportunidade que é essa daqui, mano. Sabe, tem um gamer ali que você gosta, viu, Diego? Eu sei. É Mega Drive. Zeebo. Zeebo. Eu salvei Resident Evil 4 do Zeebo, pai. Duas vezes, no modo profissional. Sou gamer. É, cara. Coragem, hein, mano? Coragem. Rapaz, olha que bonito. Esse console aqui eu não tive a oportunidade. O que é isso aqui? É pra tirar o cartucho, é isso? Então, um você trava aqui, abre, e o outro trava pra você não pôr o cartucho junto com o disquete. Ah, tá, que legal. Então, pra não colocar os dois ao mesmo tempo, pra não dar curto, pipocar tudo, queimar, né? Mas eu achei muito legal. Ou você compra um desse, ou você compra esse Mega Zord, esse Nintendinho Zord. É, opa. E aqui tem... Pode escolher as cores, né, Diego? O pessoal pode... Coloca essa aqui em primeiro, embaixo, que é a número 1 essa. Então tem a Mega Man X1, X2, X3, a 7 e a Soccer. Um abraço aí pro Rockman Senpai. Senpai, você não, não era pra você estar aqui no meu vídeo, não. Essas aqui, quantos cada um você falou? Esse daí, pra quem chegar aqui, é a partir de 5. Ah, tá certo. Show de bola. Inclusive, gente, ó. Pega ali a visão. Os portáteis da Retro Games. Deixa eu dar uma focada aqui. Tá tendo... Como é que fala? É... O Reflex aqui, ó. PSP. Tem uns PSP, uns Game Boy Color, um de cada cor. Tem um Game Boy Advance ali, o Pocket. Um Nintendo DS. É DS ou 3DS? DS, né? Tem 3DS aqui. Tem 3DS. Ah, tem 3DS aqui, ó. Tem DS aqui, sem DS. É do clássico. Ô, Anderson. Agora pega pra mim esse aqui, pra mim ver aqui, ó. Esse barcode. Pode guardar esses rolês aqui, ó. Pode... Não pode dar trabalho, não. Eu tô dando trabalho pra vocês, né? Confia. Gente, quem consegue adivinhar o que que é isso na minha mão? Parece um cartucho de videogame, mas não é um cartucho de videogame. Parece uma caixa de não-gel, né? Parece uma caixa de não-gel. Lembra muito. O que que eu abro? Um Ron-chan. É... Como é que é? Um Ron-chan. Isso aí. É assim que é. Nome difícil. Não deve ser. Se não for... Ah, Anderson. Abra aí pra nós aí, vem. Ó que da hora. É muito legal porque isso aqui é diferente, mano. Isso aqui é um videogame. Esse aqui, nem o Alex Mamet tem. Alô, Alex Mamet! Confia! Ó, isso aqui é um videogame. Dá pra jogar de duas pessoas. Uma pessoa aqui e a outra aqui. E aí você passa um cartão aqui, tá? Que são esses cartões aqui. Pelo que eu entendi, mais ou menos por cima, um cartão habilita o game. E aí a gente pode jogar como se fosse um jogo de batalha de RPG, de Pokémon. Porque, ó, pode ver aqui embaixo, ó. Os cartões, eles têm ponto de vida. HP. Eu vou tirar esse outro cartão aqui, ó. Pra mostrar melhor. Que tem ponto de defesa. Então, 300 de defesa. Então, eu... Por exemplo, eu acho que é bem interessante. Ó, esse outro aqui, ó. Uma bateria, HP. Eu achei muito legal porque você liga o videogame e aí você cria uma batalha, uma arena. Lembra? Tipo o Yu-Gi-Oh! Também. Acho que a ideia é como se fosse Yu-Gi-Oh! É sensacional, né? Acho que define isso, né? É tipo o Yu-Gi-Oh! Da época, né? Só que com suas próprias cartas de ataque, defesa. Bem legal. Uma oportunidade se saindo por 25 reais aqui. É maravilhosa. Vai nessa aí. É um pouquinho mais? É, que nem os megamakes. Um pouquinho mais, mas não é muito. É um pouquinho mais? 25 reais cada carta, é isso que você falou? Mas show de bola. Se marcar hoje em dia essas cartas pode não ser tão problema. Acho que deve ter elas imprimidas na internet, né? Deve ter até novas se marcar. Deve ter até umas cartas novas que a galera fez. Mas pra brincar com isso aqui. Então, é bem legal. Ô, Anderson. Que vai ser que tem pra me mostrar ali? Uma coisa de novo aí da Retro Games aí, ó. De novo não tem. De novo não tem. Chegou aí, ó. Ô, rapaz. Olha as oportunidades aqui, ó. Durval. Manda um salve aí, Durval. Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Salve. Deu é. Cara, ele tá escondendo o lote, né? É, ele tá escondendo coisa aqui, ó. Ô, rapaz. O Rafael vai te mostrando. Show de bola. E tem ali um Sega 32X ali, ó. Tá ali escondidinho no cantinho. Tem muita coisinha na Retro Games. Lembrando que o link tá na descrição. Mano, aqui tem uns negocinho, ó. Que legal. Mas é isso. Ai, Diego. Chegou um negócio diferente. Ô, rapaz. Deixa eu ver isso aí. Ó. Não sei o que que é isso. Isso aqui é coisa linda, hein, mano. O Rapid First Terminator aí. Ô, rapaz. Abre aí, abre aí. Deixa eu tentar, pera aí. Essa caixinha é feita? Não. Não abre não? Não pode não. Tem que puxar em cima. Ah, tem que puxar em cima. Confia. Confia. É que eu tô travado aqui atrás. Segura, confia. Tá travado. Ó, rapaz. Isso é original de Apple? É original. É mesmo? É o original. Não é o original, não. Original. Ó, original de Apple. É de ferro isso aqui mesmo, ou acrílico pesado? É, é plástico. É o plástico. Da hora. Deixa eu só ver esse plástico de frente. Gente, olha que legal. A estrutura muito top. Acabou de chegar aqui na Retro Games. Estrutura. Show de bola. Olha o cartuchinho ali. Da hora. Tem a vitrine da Retro Games também, ó. Tá lotada de cartuchos, de Nintendo 64. Não dá pra mostrar tudo, né, gente? Mas, na dúvida, você vai pausando o vídeo. Né, e lembrando, pra você que é novo no canal, se inscreva. Deixa seu like, que isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Mas procura aquele, ó. Porque tá ali, ó. O Game Boy também tá chegando ali, ó. Opa, Donkey Kong. Aí, ó. Jogo de Playstation 3. Tem muita coisa. Tem uns meguinha aqui, ó. Mega, Master. Tem muita coisinha. No chão, no rodapé. A Retro Games tem de tudo um pouco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó que da hora. Os cartuchinhos de Mega tá tendo. Tanto o original como o Repron, os cartuchinhos de Master. Olha só. A Street Fighter 2 do Master System, que eu salvei esses dias ao vivo, cara. Cê é maluco. Temos aqui, ó. Aqueles Skylanders. Os Skylanders também. É uma doença braba. Cê é maluco. Tem 3DS lá atrás. Esse videogame aqui, ó. Game Achecolor. Isso é diferente, hein. Junto com o Atari Flashback. Com 70 jogos. Legal. Diferenciado no romê. E aqui foi só uma palhinha da loja Retro Games, tá? Lembrando que quem quiser conhecer, o link está na descrição, né? O Anderson. Queria agradecer aí. Obrigado. É nóis. E a galera, o link tá tudo na descrição aí. Pra quem o pessoal quiser botar a vida em pirim. Ô, rapaz, eu ia terminar o vídeo, mas não vou mais, não? Ó, eu pensei. Eita peste, mano. Caramba, eu vou ficar aqui mesmo. Dino Rick, ó. Nem conheço esse jogo. Será que esse jogo é bom? Dino Pobre. Dino Pobre. Caramba, pai. Cê não viu nada. Ó, tá chegando aqui. Tem nada de Mega aí, não? Tem. Olha, outro Mega Drive, mas não para. Agora que chegou as oportunidades. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. E o Raku Show é RPG, essa aqui, né? Ó, ó. Essa daqui é RPG, pra quem não sabe. Tem um de luta meio RPG. Ó, o Batman, ó. Só as raridades, ó. Olha que delícia aqui, mano. Ó, tá chegando na Retro Games. Ó, é Humble. Uh, rapaz, ó. Essa daí é clássica. Nossa, essa daqui é clássica, é cara. E aqui, ah, rapaz. Esse aqui é o de 1995. Ô, Anderson, é esse aqui que é o de 1000? Não, não é esse não, né? Puyo Puyo. Esse é o último jogo do Mega? Não. Não, esse é o 1. Tem o 2. Ah, tem o 2, né? Tem o 2. Ó, a Virtual Race japonês, ó. 200 o quê aqui? 200 ienes? Por aí. Essa aqui é boa. Word a caixa também, legal. Essa, Diego, essa é louca. Só saiu de japonês, hein? Não, Star Trek 3. Ou Vales 3 também. Vales 3, é. Ó, zerado. Coisa linda. E tem mais aqui, né? Ó. Aí, ó. Nossa, velho. Qual que é esse aqui? Esse aqui eu não conheço, hein? Esse aqui é novo. É o Vale Zoom, esse aí, né? Vale Zoom. Site Word. Nossa, tudo zeradinho. O que mais? Não para, vai pegando essa. Rapaz, eu não quero gravar aquela loja, não. Traz essa sacola aqui pra cima. Renegade. Você viu aqui o Renegade do Nintendinho? Ó, Renegade do Nintendinho, pai. Confia. A gente vai ter... Ah, Magical. Esse jogo aqui, Magical Hat. Ele é o Decap Attack. Decap Attack, versão brasileira. É. Não, ó. Japonesa, versão japonesa. Japonesa. Legal pra caramba. Gaiares. Olha, show de bola. Vem, vem mais. Pega mais, Fih. Pega mais. Pega mais que eles estão emocionados. Isso daqui. Bora pro like, gente. Bora pro like. Tá subindo o like aqui, ó. É o último. Tá as mania. É o último, ó. Mas, ó. Tem esse aí de... Pirates? Esse aqui é do Super Nintendo? Nintendinho esse aqui. Tá as mania legal. As luzes. Ó, o Shining in the Darks. Primeiro jogo que eu comprei na internet. Muito legal, hein? Ó. Ó, o Tiny Toon aí é boa. Tiny Toon. Essa é o dos aqui. Metal Toads. Metal Toads. Os Simpsons aqui. Simpsons aqui. Da hora. O que mais? Esse aqui, ó. O subterrâneo. Esse aqui eu não curto. De nada. Mas a galera vende ele. Tá bom? Obrigado, tio. Show de bola. Show de bola. Essa daqui é a loja Retro Games. O menino tá colocando. Vai espalhando aqui em cima, ó. Opa. E essa daqui eu tenho. Ah, X9 3, ó. E eu tenho zerado essa aqui, hein? Tenho essa aqui zerada também, ó. X9 3. Tá chegando todas as oportunidades na loja Retro Games, mano. Então, galera. É o seguinte. Vocês que estão acompanhando o canal. Se quiser conhecer a loja Retro Games, o endereço está na descrição. E Anderson, manda um salve aí pra galera. Galera, obrigado aí pra todos. Sejam bem-vindos aqui na Retro Games. Sejam todo mundo que for vir aqui. Seja bem-vindo e obrigado aí pra todos. É nóis. Obrigado, Anderson. Tamo junto. Galera, assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E manda, né, um vídeo da loja Retro Games pra algum amigo seu que curte o videogame. Assistiu o vídeo até o final? Põe a palavra-chave Retro Games. Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. É nóis. Tamo junto.